Salve, Projeto Palco Livre, Estúdio Kajuru, Salve Julio, Tony Brandão, As Dobras, Coletivo Coema, Domain Gang Quem fingiu faço o distingo, não tenho porque fugir nem fingir Tanta cara tapa pra passar de etapa, pessoas possuem um vazio Se encontra o volume do nada, lá nada me aponta, o buraco não tapa O concreto decreta, a natureza degrada, cabeças pequenas não entendem os temas Só querem dar penas, me crucificar, não pega nada, direitos que não me exercem Sou como a beza dos olhos, se perguntar desconverse, risco, ex-hard, reverse Faço que o planeta pede, isso me mantém inerte Vento sopra, o passarinho voa atrás, do céu não quer ficar com a sobra Com tanto semelhante faltante, não cobra, e a dívida mais a vida cobra E eu nem sei quando não devo, portanto não me preocupo Portanto, contudo bruto, fruto de algo que eu nem desfruto Produzo o suco da polpa, não sugo ninguém, sobra um refugio das fugas Refúgios que fazem alguém, esqueço as tretas dos truta Permaneço sozinho, comigo é a disputa, a culpa da vida puta Não sei se ela me bateu, eu sofri as contas sem pedir desculpa Só vivendo pra aprender e ampliar a visão Estudando pra entender, tentar buscar transformação Tanta gente se equivocando, eu gosto tanto, me revoltando Não sei se a mente é o mundo que é uma prisão É dos contrários, revolucionários, meu troco um canário Só informação, buscando o melhor, mas ao redor corrompe A causa da minha inquietação Certo sentido social, conteúdo contigo, estudo exibido, lado marginal A cidade mostra ser pacata, verdade vem sempre opaca Na mente psicopata, o diabo em forma de rap Entre linhas gravadas, a mente carrega a sucata Vendida, ressuscitada, na vida pecaminada Multiplica a caca e não se fecha a matraca São época de magras vacas, cendinho e pula catraca Descasta as mentes sem medo, ciente ao tropeço obsceno Faço o que não gosto, sem outra opção Saca a evolução de forma primata Se informe na placa que passa, provoca desgraça Resistência tá na praça Prolifero as ideias do caçador Só caçando a praça Humildade não se esplana na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Todavia havia buracos na via Em formatos de lembranças Pedaços da vida viria Até a descoberta do ponto Humildade não se esplana na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Todavia havia buracos na via Em formatos de lembranças Pedaços da vida viria Até a descoberta do ponto Humildade não se esplana na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Todavia havia buracos na via No formatos de lembrança Pedaços da vida viria Até a descoberta do ponto x Humildade não se estrona na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Conforme o relato, didas e vindas da vida Brisa passa, ideia fica, se explica, se é refletida Quando estavam perdidas São relações deixadas para outras serem mantidas Pra que reparar tanto? Desmonto, descrevo o canto simultâneo A revolta reluta, recita Só cê está pra compensar, brinda lida Mensagem não vem de voz doce E disse quem trouxe eram ardidas Pra ter uns beats de RLL Que botou fé quando pegou mic pra daqui uns anos Mas portana que adidas Fiz as eternas entre linhas escritas Merecidas desimpedidas No game já algumas partidas Enquanto é partida, matilha tá na partilha Sem falcatrua Artista nem ator e não atua E as rebranças da vila As marcas da vida que aniquilam O sul não é doce como o vanila Mas quem te quer dência do dente Eu trago numa dose com tequila Reflete, pensei num free Dormi com a cabeça tranquila Faço a suposição Sou brilho da minha própria escuridão Com uma ganância que nessa fase Passa a ser fundida no frasco de decepção Humildade não se esplana na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Todavia havia buracos na via Em formatos de lembro Pedaços da vida viria até a descoberta do ponto Humildade não se esplana na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Todavia havia buracos na via em formatos de lembro Lembrança Pedaços da vida viria até a descoberta do ponto Humildade não se esplana na trama A realidade nem sempre condiz com o que diz Já, já, já mais Satisfação Estúdio Kajuru Satisfação total Unjeta o palco e o livro É isso aí RLX no pitch Salve o Nordeste Rap nacional Tony Brandão Primeira faixa da IP Reflexos Procura no Youtube e Facebook Tá tudo lá Falsa popularidade Tem E essa coranteira Fala pra mim Nossa Ai, 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 ai Ei, cara Tinha no best no pitch Submerso Um gol de mercado no fundo do freezer Ligado com o choque de Com os parça lançando De rolê na quebra de Rima barata queimu de Raider Um raiva ofuscando Sólido na troca da fronta Com os fakers Rua, sombra e raider Tão de mercado no fundo do freezer Ligado com o choque de Com os parça lançando De rolê na quebra de Rima barata queimu de Rima barata queimu de Um raiva ofuscando Sólido na troca da fronta Com os fakers Rua, sombra e raider Eles dizem que esse sonho é destinado ao demônio E eu perco o sono e componho Pros laços melhores que o caos medonho Do meu melhor Carrego o rótulo Módulo ciclo repetitivo Vou ao colonismo e quero tudo Inverso ao bruto Treinamento e aperitivo Faço jus ao que cultivo Executo o que vivo Me livro Com risos em meio abismos Babilônia alone Minha cabeça tá um ciclone Que é no cone do cone Passasse a raiva do Tony Anonimou Na anonimato grato Por me sentir predestinado Ego inflado Aprisionado Não entendi o que falo Mas me interprete bem Sabe por que? Não faço som chiclete Tô pronto pro teste Que tem vista em vista Onde ninguém investe É a ruela da goela Não me curti sozinho Se atropela Pensamento se alterna Pantera Fumando a perna O vazio de interno Enfermar os termos da selva Não quebre as regras O bom de mercado no fundo do freezer Ligado com o choque de Com os parça lançando De rolê na quebra de fazer Rima barata queimou de O raiva o fuzgando os players Só lido na troca da fronta com os Rua Tomberrander O vazio de mercado no fundo do freezer Ligado com o choque de Com os parça lançando De rolê na quebra de Rima barata queimou de Rider O raiva o fuzgando os players Só lido na troca da fronta com os Faker Rua Tomberrander Paga a ceia com o dinheiro sujo do capitalismo Somos as principais peças do mecanismo Sobre sombras Alônia Babilônia Não me acostumo com os vestes Acendo um TC pra uma ponta Enquanto eles queimam a Amazônia Passa pra mim que eu tô na escuta Recrutando na luta pela rua escura Daqueles que a sociedade chuta Não tem com o batente Cabeça maluca Entre o vexame do cardume A arte de macadamia Ruiz suas figuras Não perca a postura Mas o rap que sai quente Não mata minha sede Humildade pra correr atrás Que corre atrás eu disse Deixa eu ouvir Nunca foi ver Nunca vai ser O melhor está por trás De continhas e paredes Como assim? Cê disse que sim pras promessas Não sei sabe o que me interessa Sempre busquei por forças maiores Me referi a rancores Ao me despedir De certos fatores preferi Sem querer com uma opção Intuição que me ajuda a seguir Lembro-me feri Malabares de fogos Tofistas Artilizas aos polos capitais Deixei de pensar Como esses animais O interesse move o mundo Perceber se o quanto é imundo Diversos valores Onde me aprofundo No fundo de assuntos do mundo Fala mal da firma Afirma Mas não confirma Fala mal do corre Só pra tentar ter autoestima Minhas rimas Tão piques grima Grid só disciplina Não tô no grid de largada Largo as dada Pesa carga Ao vapor de esquina Deixa só Deus ilumina Que a rota Que a cota Pra cheirar E fazer chacina Só esquiva Deus livra Tô mais crente Que os crente Roubando e gastando saliva Buscando a serenidade Num ser Vendo o vento Vindo num sopro O foda que tudo É muito caro Mas ganha muito pouco Vendo o vento Vindo num sopro O foda que tudo É muito caro Mas ganha muito pouco Submensa Submensa Tinha no best do beat Subindo é tão difícil Quando se pisa nos outros Cair Fica mais fácil Quando se fala dos outros É louco A festa de arromba Com as portas que arromba Cabeça com roubo Sem parafuso No furo Deu falha na falta De varia de corda pros sonhos Componho os braços Do aço de sangue Que estanca o reponho As marcas do mercado Macro e miserável Avala uma falha De humor instável E eu tava errando No mais variável Mas o ar é a madruga Numa fé inabalável Desmascarando máscara Sem lida em Pitágoras Matemáticas falhas Desde o da cena Que eu tenho a força Pra batalha diária Tô surrando o trabalhador Vendendo DVD pirata Playboy que pira na nata Paga o pino sem pena Pobre que se perde no crack E acaba com a cara cravada na lata Desculpe imordial Não se dá mal com o sistema O que é anormal Para o mundo fora do normal Como de costume Eu chamo do paradoxo letal Não se ganhe com a capa Se liga em fechada A abertura de um ser Contorista imoral Sou antiético Para metáforar as profecias Minha cena trazia a certeza De ter uma vida ingrata Mas tem pro ser E eu já me salvei Tô correndo pra encontrar O que eu perdi ou desperdicei O tempo é mais precioso Que vi as compradas Com horas de trabalho Sem ter vivido nada E agora chora Porque a vida foi Cê não viu horas passadas A guerra já está declarada O dossiê foi comprado Por cabeças compradas E o bom foi Que eu não ganhei nada com isso Não manchei o meu serviço Com uma planta mal elaborada Reconstruindo, mal construído Vivendo no tempo indevido Se eu devo, não evito Não apago o que está escrito Redico o veredito Caracterizado por ruins ouvidos Que não estão me ouvindo Cê acha que eu tô cego Teu ego nem chega Certo pelo certo Que verso ficou de exemplo Cê acha que eu tô cego Teu ego nem chega perto Certo pelo certo Que verso ficou de exemplo Vivo o suspense Pra viver estão suspensos Vida é perrengue Uns vendem em choro E outros lenço Oferecimento suicida Ao qual eu disperso e dispenso Normal Contenção com os versos tenso Deduzi que ele é seduzido Na descida sem saída Eu reduzi Resumi minhas pegadas E assumi até que enfim sofri Sentindo o sangue Corrosivo Vou pro feio Teu parti Parti Tchernobest no beat No ninho do redemo Em um servor do caminho Usa espinha A história faz o agora É hora de esprezer sozinho Entre castelos de areia Vida novela Nas trevas da regra Que diz que tudo é tegra Desço não tenho visão Que me cega Escute historiador No futuro Dizendo que isso Não vai durar muito Eu juro Não se perca Preso a cerca Cerca olho nu No vazio interno Vio no sul do céu Fabri o calor da febre Enquanto o medo te persegue Nossa carne é boa Paurubu Que não me escute Meus repus Fimbenzido Nas águas sagradas Num som Saraú Sem chá de milho Nem cogumelo E sem colírio Minha cara reproduz Que por dentro Existe um martírio Me perdida Me espécie Pelo estresse Que ela causa Uma pausa de mala Sem alça Não disfarça Que essa é pra tu Num pulo nulo Dois passos atrasados Faço S Enquanto o passado passa Pouco espaço de tempo Sem não ser de compasso Percebo o povo descompassado A ilusão da imagem Faz esquecer os produtos Por isso cês merecem Embalagem Não seus atributos Atribuídos A propagandas A todos exibidos A gente de verdade Falja da realidade Enxerga seus próprios colapso Sabe só deixarem sua identidade Mas Sem pôr nem tirar Mas é pra comparar Cê tem que reparar O União nunca foi se separar Com nada ao se deparar Sem pôr nem tirar Mas é pra comparar Cê tem que reparar O União nunca foi se separar Cê acha que eu tô cego Teu ego nem chega perto Certo pelo certo Que verso ficou de exemplo Cê acha que eu tô cego Teu ego nem chega perto Certo pelo certo Que verso ficou de exemplo WJH no beat Prepare seus capacetes Na guerra me mantive livre Pro concepção Fragmentos da frequência O antídoto granado Repento embora Invento o melhor Pra comentaristas de arte Bancada Senada tá degradante Calha queixo e parapente Sem receio Só respeito Veste pra um beto Mas trap não rejeito Não tenho snap Tofete sem fit nessa Fica afim no verso Tão indireta Pra falsas promessas Não dou três pontos De bandeja Sem desconto Essa remessa Nota conta E vamos Alguém interessa Assino Com meu quarteto Tracionado no quarto Descarto Rima muleto Direto Derreto Amuleto Logo eu escrevo Quando falar de alguém aqui Só as palavras messa É que Pinóquio Vira saci Não sacia meu piquenique Vou renda pra ela As tricks Sentam o cheiro de merda Da goela Desse trap Shit Ideias Repetidas Só segura Os que já tive Nem sempre sento Sabe me concentro Ao centro Trabalhando Me arrebento Vim pro mercado Bem formado Nem por isso Me vendo Vai vendo Não tô entendendo É ter pivete Chama no chat Depois de dar um check Nem strap Pra quem desacreditou Que não ia Trincar as tracks Só que nocaute Em tempos de gol Nem era Meu shape Derra e dá Tipo Circunstância Distância Da Bob E ninguém Sônia Na volta De substâncias Tem meus detalhes De tolo Doloroso O caminho Sabe eu Sabe não é tolo Então calo Remédio E o soro Pressuponha Neblina Levar porro da vida Levado um couro Buscando o inédito Em pretérito perfeito Jeito poético Polêmico Autêntico Acadêmico Eclético Cênico Transformei tudo em desejos Não vai pensando O que fala é fácil Frágil fala do que faz Faço o que cê não faz Tem outro do que trago Rap não é leve Traz pros azelos Dos trabalhos Reciprocação contrária Vira de forma mais ordinária Que eu de guarda Da minha área Que é precária Não ser dentro De fora pra dentro Das ideias magnárias Prisioneiro do abismo Labirinto do psico Pouco ciclo no círculo Que parece um ciclo Com seus vínculos Com versículos Que viram veículos Abusos Não tô sem rumo No ramo Faço resumo E reclamo Assumo erros Enganos Avaliando sabores Vendo produto Trabalho agiota Separa na soma Pros fortes Sem coma Meus noma A tona Que ideia que o No pé do ouvido Sussurro é o grito Da guerra na pele O sintoma Viajo parado Vim onde não foram Os erros se foram Ficaram fumaça e aroma A causa Vem injusta E assusta Os recruta Pede pra sair Pastrago Poucos manos na carga Ideia rara Para aliviar os danos Na sede Procede Na sede Não deixe O beijo Daquele que passou Pra aquele que disse Que não era dele Debaixo dos manos Desejos Passam despercebidos Entre o peso Arbitro Lançado Peso Nas linhas Ilesias Fico no alívio Na rua Raro convívio Brincando Pensamentos Não fogem Do Nem convém ao caso Desvendado a longo prazo Me afunda Que o mar tá raso Flores foram caídas Já está quebrado O vaso A causa desse descaso Isso é Brasil 20 anos em atraso Circunstância Distância Da Babilônia Minha insônia Na falta de substância Circunstância Distância Da Babilônia Minha insônia Na falta de substância Passo o traço Me embaraço Se de Deus Eu faço o que posso Desacata Me de um espaço Do que pensa Se é um esboço Mente aflita Aflita Reflita Lo que embaraça Traça a vitória consecutiva Que viva bem Quem não se livra Da sua origem Que os que vivem Refletem No que cometem Não fingem Não Por circunstância E distância Da Babilônia E minha insônia Na falta de substâncias Satisfação total Colo aqui Projeto Palco Livre Estúdio Cajuru Salve Julho Coletivo Coema Domain Gang Circuito Interno Coyote Somando as dobras Certo? Procure Tony Brandão EP Reflexos Salve Toma Bom dia Existe boo